Tu e eu, o calor do teu corpo Só tu e eu, o calor do teu corpo Oh, 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 oh Na cidade do sonho, não tenho medo de sonhar E me trazem tanto, é para te alegrar Girei dança nesta dança porque a vida são dois dias e já está cessada Girei dança nesta dança porque eu quero te amar Baila, 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 bebe tu cintura Salto o amor, não leva essa loucura Baila, 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 chico de la noite Só tu e eu, o calor do teu corpo Baila, 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 bebe tu cintura Salto o amor, não leva essa loucura Baila, 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 chico de la noite Salto o amor, não leva essa loucura Oh, 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 oh Baila, 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 chico de la noite Baila, 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 bail Baila, baila, baila